A cidade hoje é a chegada de cerca de mil respiradores para o combate à Covid-19. Segundo o governo, ao todo, 977 novos respiradores já foram instalados em todo o estado de São Paulo. Outros 700 respiradores serão entregues até o final da próxima semana, somando mais de 1.600 respiradores para a rede pública de saúde. Cada respirador entregue significa um novo leito de UTI aberto. O estado de São Paulo dobrou o número de leitos com UTI abertos desde o início da pandemia. Hoje, já temos mais de 7 mil leitos de UTI no estado de São Paulo, em ações integradas com as prefeituras, notadamente a prefeitura da capital de São Paulo. Em relação às manifestações previstas para este final de semana, a polícia militar disse que todos os protestos serão monitorados com recursos tecnológicos e as pessoas não devem levar objetos que podem ser usados como armas. Tomamos algumas providências com relação a esse final de semana, com uma limpeza da área pública, com apoio da sua prefeitura, e faremos, sim, revistas criteriosas para impedir que pessoas levem ao local da manifestação objetos que possam causar dano em outras pessoas. Buscamos sempre o diálogo. Estaremos com o dispositivo pronto para atuar no sábado e no domingo, exatamente buscando que os grupos que são antagônicos, um grupo pró-governo Bolsonaro, um grupo contra o governo Bolsonaro, atuem em dias separados. Tudo isso visando a segurança das pessoas.